Música Saravá irmãos do Axé, tudo bem? Estamos aqui direto do Santo Espírita Templo de Ogum em Caboclo Rompiluve. Venhamos trazer pra vocês uma cantiga de Ogum. Cantiga de autoria de Vitor Hugo Rosa e Cauê Veiga de Xangô. Irmãos, antes de começarmos essa cantiga, inscreva-se no canal e deixe seu like, pois sua participação é muito importante para ajudar a nossa casa e a nossa queridíssima mãe Carla. Música 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 Música